Desde a Maria de Fumaça, nosso herói maquinista, em busca de conquista, demonstrou o seu valor. Nestes versos não posso deixar de lado, em função o aposentado, o velho portador. Com o patroquismo escrevi esta homenagem a estes personagens, a esta classe viril. E que esta canção seja um relicário a todos os ferroviários existentes no Brasil. Música Todos conhecem o velho ferroviário, que vive de salário desde a sua nociedade. Quem iniciou como praticante, repassou a mensageiro, e a seguir telegrafista, com luta e honestidade. Música E foi assim, que aquele monstro decente, conseguiu pra ser agente, escala e sub-espetor. Com o dinamismo, passou o espetor geral, depois subiu mais um grau, repassou a diretor. Música Há muitos deles, que foram espetorários, oferentes, estagiários, rechates de armazen. Música A atração foram foguistas, manobreiros, alguns foram bagageiros, e outros chefes de trens. Música O ferroviário, que lutou com muito amor, truqueiro ou condutor, nos comboios cantoçantes. Transportando o progresso da nação, teve a sua promoção, repassou a escalante. Música O torneio, que iniciou como contratado, é trabalhador pesado, passou a ser feitor. Música Foi mestre minha, finalmente aposentado, mas deu conta do recado, merece o nosso calor. Música Mas a saudade, persiste em seu coração, quando vê uma composição, às vezes chora também. Música O ferroviário, sempre passo a castinha, lá na beira da linha, para o tirapito do trem. Música 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 Música